Começando mais um vídeo aqui no canal e que saudade que eu tava de falar isso, gente, juro. Faz muito tempo que eu não trago pra cá vídeos de rotina, de dia a dia na UFO. Eu sei que vocês estão com saudade e eu também tô. Então bora viver mais um dia na rotina universitária. Eu tenho aula daqui a pouco, inclusive. Mas eu disse que eu tava sentindo falta de fazer esse tipo de vídeo porque nos últimos, não sei se foram meses, acho que foi mais ou menos um mês e meio por aí, a gente entrou muito numa maratona SISU pra UNIFIES, principalmente SISU, né? E aí acabamos focando mais nesse tipo de conteúdo. Então faz real muito tempo que eu não trago um vídeo assim que vocês só passam um dia comigo aqui. Esses vídeos bem realzão pra gente se sentir bem perto. Mas enfim, deixa eu pegar as coisas aqui. Que daqui a pouco tem aula e inclusive deixa eu mostrar a roupa de hoje pra vocês. Mas, e também ignorem a toalha aqui porque ontem choveu e eu tive que colocar pra dentro. Espero que ela tenha secado. Porém, hoje um lookinho mais mude. Isso aqui, eu diria outono, não tanto frio. A capinha dela, gente, um espelho refletindo no outro espelho. Mas enfim, vou pegar minha bolsa aqui. Vou ver se as coisas já estão todas arrumadas. Acho que só falta colocar essas duas coisas na bolsa então. Bom, garrafa de água, né? Inclusive, pra hoje, acordar, respirar fundo, agradecer e conquistar o mundo. Adoraria que eu tivesse tão motivada quanto essa garrafa todos os dias. Mas é sobre isso e... Né, gente? Só tomei café da manhã, mas no intervalo das aulas, só um chocolatinho pra ficar feliz. Não é mesmo? Não mata ninguém. Mas enfim, pegando a bolsa aqui pra gente poder partir pra aula. Gente, chegando no campus e eu tava quase me esquecendo do... Oi, gente, pra quem me conhece. Eu sou a Duda, tenho 20 anos. E sou estudante de jornalismo aqui na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. O campus tá muito cheio, agora é começo de semestre. Na teoria, é a segunda semana de aula. Então assim, a galera tá muito animada. Tem muita gente que tá começando agora também, né? O campus sempre fica mais cheio no começo do semestre. E conforme vai chegando o final, a galera desanima. Eu tô inclusa nessa galera que desanima. Não é que as pessoas deixam de vir pra aula, mas não ficam mais tanto tempo assim aqui no campus. Quem tava com saudade, gente, de ver esta universidade? Assim, não vou mentir. Eu praticamente não tive férias, então... Não tô tempo de sentir saudade entre o terceiro período e o quarto, que é o que eu tô cursando atualmente. Sim, galera. Adivinha quem chegou na metade do curso de jornalismo? Então eu levemente insurto com isso. O curso de jornalismo tem oito períodos. Eu estou no quarto, começando agora, né? Mas tô no quarto. E no final desse ano eu já estarei no sexto, porque a gente tá correndo com o calendário. Então o semestre que era pra ser feito em seis meses, tá sendo feito em três e meio, quatro meses. Então assim... Quem já teve essa crise? Porque eu sempre tive minha vida inteira planejada certinho. Só que aí o meu planejamento de vida acaba num momento que eu me formo na faculdade. Aí eu já tô o quê? Levemente... Meu Deus, só como? Se continuar nessa toada daqui um ano e meio, nem dois anos direito eu tô formada. Bem, parece que foi ontem que eu comecei. Quem tá aqui desde o início, inclusive, desde aprovação, depois aula online, agora... Ufa! Gente, eu comi. Gente, a aula acabou de terminar, o professor número mais tempo. E a galera tá brigando de Cajor. Caju! O novo nome do Cacos, eu acho. Tá tendo votação lá na salinha. Eu não sei, eu tô muito perdida. Sim, agora eu não sei se a gente vai no Cacos votar. No novo nome do centro acadêmico aqui do jornalismo. Ou, deixa eu vou pra casa, não sei, vamos descobrir o que a gente vai fazer. Tá frio e eu quero dizer que a Thaís não gosta de democracia, porque ela não quer votar. Amiga, é verdade que a Thaís não gosta de democracia, ela não quer votar. Ela não quer votar, não é, Gi? Concorde, amiga, fala sim. Sim! Sim, a Thaís não gostou. É que tá uma fila enorme aqui, tá friozinho. A gente vai votar, então, o novo nome do Cacos, porque antigamente era centro de comunicação social. Aí, o jornalismo da Ufo era comunicação social, não era só jornalismo. Agora, como mudou o som do jornalismo, vamos mudar o nome também. Então, acho que corta na grama, gente, deve tá um ruído enorme. Mas o professor liberou mais cedo. Graças a Deus, o professor liberou. É, o que acontece? Como hoje foi a primeira aula dele, era mais pra gente se conhecer e etc, né? Acabou sendo mais rápido. É isso. Aparentemente, a fila tá ali, não sei nem como é que vai votar, gente. Oi, não tô vivendo. Vou votar cheio, gente. É isso. Ué, meus amigos foram embora? A gente voltou aqui pra sala, que agora já está vazia e não tem mais ninguém, pra buscar. Vitória, que estava perdida. E agora estamos voltando lá pra votação. Tava conversando com um bicho, né? Bicho é, por exemplo, é meu bicho. Ou seja, ele entrou depois de mim. E são os calouros, digamos assim. E eles estão fazendo uma matéria que eu vi muito bem no segundo semestre. Então, provavelmente, eu vou acabar pegando monitoria dela. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Mas eu vou atualizando vocês tudo aqui no canal, do que vai rolar esse semestre. Votei, gente. É isso. Votei Cajor. Bom dia, gente. Tá. Apareceu, Margarida. Cacos vai se tornar Cajor. Aparecemente. Não, você estava papiando. Eu estava resolvendo problemas. Não, você resolveu problemas. Cacos vai se tornar Cajor. Eu gostava de Cacos, mas eu entendo a mudança. Também gostava de Cacos. Mas eu sou do isso, né, gente? Inclusive, estou participando do Lab Cacos esse semestre, que é o que eu vou explicar pra vocês depois. Mas agora, eu não sei se eu vou pra casa, o que vou estar arrumando da minha vida. A gente vai arrumar as impressões do professor. É, porque o professor pediu pra gente imprimir um monte de coisa. Eu estou me sentindo muito naquele meme, é o dinheiro do xero que sou da coxinha. Eu prefiro a coxinha. A Nuna, parabéns, escolheria a coxinha. Óbvio, eu escolho a coxinha em todas as escolhas da minha vida, coxinha. Saímos do ruído de cortador de grama, gente. Estamos indo na loja, tipo de loja. A gente está cantando música, vai pegar direito a outra vez. Vai, porque a voz de vocês é assim, gente, igualzinho da cantora. Vai mesmo. Não, mas enfim. É, estamos indo na loja, porque a galera está com fome e vamos comprar comidinhas. Eu topava comer coxinha às 10 da manhã, se a galera aqui não está colaborando. Eu já falei que eu topo. A gente topa, você que quis ir por aqui. É, você que quis mudar o caminho, minha filha. A gente ia. A gente ia passar no xerox e ia comer coxinha. Todo mundo concordou, só você que mudou o caminho. O que você está fazendo na coxinha? Houve um ruído na comunicação, teoria matemática. O ruído foi você, a gente concordou com você. Eu falei, vocês estão vendo o jeito que eles me tratam? Mulher, eu vou fazer essa denúncia aqui. Olha o jeito que eles me tratam. Não, a gente vai lá no xerox e come coxinha. Então, por que a gente está vindo por aqui? A gente está vindo por aqui porque a vida é assim. A gente está fazendo uma trilha. Vamos mostrar o popô. Olha, gente, vamos acumber. A Lal Grande fica ali. É por isso que a gente veio por aqui. Aqui, basicamente, é a galera da engenharia que tem aula. A gente não vem muito para esse lado do campus. Mas é sobre isso. Aparentemente, a gente vai comer coxinha depois de pagar o xerox. O que? É uma coisinha. Não é? Ela esquece. Eu combino as coisinhas. Ou seja, é o nível que chega à minha memória, né, nesse mundo. Mas faz cinco minutos. Mas já deu certo. Eu queria dizer, primeiro, estou descabelada. Segundo, o bem venceu. Amiga. Aqui, gente. Olha que alegria. Tiramos xerox do que tinha que tirar. 90 páginasitas. E, gente, coxinha. Desculpa deixar vocês com vontade essas horas. Vocês sempre reclamam comigo. Não, mas quando eles vão estar vendo, se vocês estão vendo na hora que sai o vídeo, é meio de pouco. Vocês sempre reclamam. Eu fico deixando vocês com fogo na hora do almoço. Desculpa, gente, mas... Minha alegria diária aqui. Enfim, vamos comer. E depois, acho que eu já vou para casa mesmo. Bem. Gente, será que o povo está apertado aqui para comer? Olha o tamanho dessa mesa. E nós estamos em... É sobre isso, né? É o amor. É só ficar juntinho. Não é mesmo? E é isso. Coxinha no dia da mulher só para... Inverno, esse é o dia das mulheres, gente. No dia das mulheres. No dia das mulheres. Inclusive, chegando em casa, eu converso melhor com vocês. E do parabéns, etc. Que agora fica um pouquinho correria. Mas é isso. No dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 8 de março, dia da mulher. Agora eu tinha que terminar a minha coxinha, porque a gulosa não come uma, come duas. Gente, acabei de chegar em casa. Agora são 11h30 da manhã. É engraçado porque, na teoria, a aula terminaria 11h30. Mas como foi a primeira aula, eu falei para vocês, o professor liberou mais cedo. Então, assim, deu 11h30. Já fui no Xerox com os meus amigos. A gente comeu coxinha. Já estou em casa. E tipo, era para eu estar saindo da aula agora. Meio estranho. Mas, enfim, gente. Eu vou encostar aqui. Ergue o travesseiro para a gente conversar. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é... Então, como eu estava falando, dia 8 de março, o dia da mulher. Eu poderia deixar de vir aqui e dar os parabéns para as meninas e mulheres que acompanham aqui o canal. Vocês já são, assim, absurdamente fortes. Só por viverem nesse mundo que não foi feito, muito menos pensado para nós. Hoje, na aula de ciência política, o professor estava falando umas coisas e isso me fez pensar bastante do... Como é difícil você ser mulher, tanto no ambiente acadêmico, no universitário, quanto no mercado de trabalho. Parece que você tem que ser... Sempre tem que estar se provando mais, provando que você é competente. E é tanta coisa que é colocada sobre a gente, tipo, desde pequenininha, que é... Chega a ser absurdo. Eu falei no Instagram quase agora, dando os parabéns também, que dia da mulher é todo dia. Do mesmo jeito, toda essa questão do dia das mães, dia dos pais e etc. Mas, enfim. Parabéns, meninas, mulheres, guerreiras e maravilhosas que acompanham esse canal. Mas agora, gente, vou aproveitar que estou em casa, vou tirar essa roupa. Colocar uma mais fresquinha, porque quando eu saio de casa de manhã cedinho, eu estava meio frio e agora o Berlândia já está botando no doze, no calor. E vou começar a fazer... A começar não. E dando continuidade a uma matéria que eu estou escrevendo, bem jornalista, de um projeto que eu entrei agora, do Jornal, que chama Lab Cacos, que é basicamente um laboratório de produção de texto e conteúdo jornalístico. É pra gente ir colocando a mão na massa, sabe? Produzindo notícias, reportagens. Eu sou da editoria de literatura. Então, falar bastante de livros e desse universo literário, que, assim, eu nem gosto, né? Como vocês podem ver aqui. Mas, enfim, vou trocar essa roupa e aproveitar que estou em casa pra conseguir fazer o que eu tenho pra fazer e descansar um pouquinho. Bom, gente, deixa eu ficar aqui na frente pra não dar ar aqui à luz. Mas vamos pro momento jornalista de hoje. Eu vou continuar escrevendo uma matéria. Que eu tô, como eu falei pra vocês, eu tô no Lab Cacos e na editoria de literatura. Então, estou escrevendo sobre uma série de livros que eu amo demais. A matéria vai ser publicada na semana que vem. E aí, assim que ela sair, eu deixo o link nos stories lá do Instagram pra vocês. Vou deixar meu alvo aqui. Caso você ainda não me acompanhe por lá, pra ficar por dentro, gente, vai ser meio que... Não é a primeira matéria. Mas esse daqui tem um carinho especial. Preciso confessar pra vocês. Então, vou ficar muito honrada se vocês puderem ler e tudo depois. Eu acho que vocês acabam não conhecendo muito esse meu lado de jornalista aqui, né? Mas é sobre isso, enfim. Vou continuar aqui escrevendo. Porque eu tenho que terminar essa matéria até amanhã à noite. Leve surtos da universitária. Mas vai dar tudo certo. Então, bora escrever. Gente, agora já são quase 5 da tarde. Eu aproveitei esse tempinho pra fazer umas coisas que eu precisava aqui no apartamento, limpar e etc. E também deitei um pouco pra assistir uma série e acabei até cochilando. Então, assim, só começo de semestre mesmo pra possibilitar esse tipo de coisa. Mas, enfim... Como a Torte foi bem tranquila, eu acabei não gravando. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Como eu disse, tava com muita saudade de trazer esse tipo de conteúdo. Porém, eu vou ficando por aqui. Muito, muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda demais a levar esse vídeo canal pra mais e mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. Vou estar aqui ajudando vocês com matrícula, com essa nova fase aí de vida universitária pra quem passou. Pra quem vai continuar estudando pro Enem também. Mas, vou continuar mostrando aqui no canal todas essas loucuras que vão acontecendo na minha vida. Esse dia a dia na UF, que eu sei que vocês adoram acompanhar. Por falar em acompanhar, pra acompanhar tudo em tempo real, tá aqui o meu Instagram. Lá eu tô sempre postando stories e a gente consegue interagir, ter um contato bem mais direto por lá. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.